Quando a cheia é intensa, a água fica muito fria. Por isso, todos se mantêm na ponta dos pés. É um desgosto para eles. Por alguma razão, os babuínos não gostam de molhar os dedos. Mas os babuínos estão indo para as matas da ilha, já que as frutas estão nelas, não o pátano. Eles estão nervosos, cometendo erros. E isso não passa despercebido. Ser deixado para trás é sempre desanimador. Hoje, foi o crocodilo que se distraiu. É um desgosto para trás.